Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua mudança na sua carreira e depois falasse um pouquinho também desse setor, o que você acha, o que você vê de promissor no setor de saúde e nessa relação entre TI e saúde? E eu diria o que mais me atraiu para mudar de mercado foi realmente o propósito que existe, não só aqui na DASA como todas as outras empresas que estão olhando para saúde, como é que a gente melhora o sistema de saúde como um todo, diminui os desperdícios, os abusos, melhora a vida e a saúde de todos, então esse propósito que é nosso, mas que também é de toda a comunidade de saúde, e eu estou falando de concorrentes inclusive, que também tem propósitos interessantes, é o que mais me atraiu, que vem para esse mercado. Realmente conseguir transformar e melhorar a vida do paciente, a vida do médico, que também é difícil. Quem não tem um amigo médico e ver como é que é o dia a dia dele, como é que a gente pode facilitar isso, que é uma pessoa tão importante. A própria relação com as operadoras de saúde, com as fontes pagadoras, como é que a gente ajuda nessa relação também, a melhorar, né, diminuir os sinistros, acho que todo mundo ganha. Então, o primeiro ponto foi o propósito de trabalhar nesse mundo de saúde, de trabalhar a qualidade de vida, né, que está relacionada a tudo isso também, como tratar a pessoa antes dela ficar doente, e se ela ficar doente, como é que a gente cuida dela melhor, né, como é que a gente direciona ela, como é que a gente usa tecnologia para isso. Então, aí, entrando um pouco mais como é que eu enxergo tecnologia, existe sim uma questão de maturidade de tecnologia no geral, entre mercado financeiro e de saúde, mas que o mundo de saúde está diminuindo com o longo do tempo, essa questão da maturidade já foi maior, né, e a gente é muito avançado, né, em tecnologia no mundo financeiro, a gente é reconhecido no mundo todo. Por que não ser também referência no mundo todo em saúde? Acho que esse é um grande sonho, quando eu também falo com colegas da indústria, gente que está em outras empresas também do setor, então como é que a gente melhora a visão e a TI trabalha de forma mais estratégica, né, isso aqui no grupo, na DASA, já vem sendo feito há algum tempo, não é à toa que vários investimentos foram feitos em montar modelos mais digitais, né, a gente já trabalha com squads, tribos e várias jornadas há bastante tempo, muita coisa nova que foi criada, eu, com 40 dias de empresa, eu não vou me arriscar aqui ficar dando um monte de exemplo, talvez eu dê os exemplos errados e a turma vai ficar brava comigo, brincando, mas muita coisa foi feita, isso é o que eu sei, e a gente continua liderando várias das iniciativas, se fosse citar uma, por exemplo, de mundo em genética, que a gente está fazendo uns negócios muito legais, fazer uma telepatologia, né, que a gente usa a tecnologia para distribuir esse tipo de análise, né, o médico pode fazer isso de qualquer lugar, então a própria telemedicina, naturalmente, que veio com o Covid mais forte, a gente foi e continua indo forte nesse aspecto, o fato é também que a pandemia ajudou a subir a régua e olhar a tecnologia de forma diferente, aqui já tinham investimentos muito, vários anos, mas a gente vê que no setor, algumas empresas começaram a olhar para a tecnologia em saúde em virtude da pandemia, isso também ajuda, então tudo isso para falar que tecnologia, se já não era cor, agora se torna, ainda mais. Você tem uma experiência vasta como diretor de tecnologia, atuando, liderando o time de tecnologia, tecnologia, pode contar para a gente um pouquinho do quanto que mudou o papel do executivo de tecnologia nesses últimos anos, na sua visão? O que eu vejo nos últimos anos é realmente quem não tinha adotado uma estratégia de tecnologia no comitê executivo, direto com o presidente, quem não tinha feito isso, fez agora, nos últimos anos, então é uma realidade, não é só a indústria onde tecnologia, o próprio produto, a tecnologia, tecnologia, mesmo em outras indústrias, isso também foi feito em virtude da necessidade de transformação digital, então aquelas tecnologias que ficavam embaixo das áreas financeiras saíram, foram posicionadas direto com os presidentes, tecnologia tocando junto produtos digitais, você começa a ver o que o modelo acha, o desenvolvimento favorece, você integrar TI, produto, você vê outros exemplos de TI comandando grandes missões de operações, mesmo de negócio, estou falando de um cara de TI tocar supply chain, atendimento em geral, porque daí ele já automatiza tudo, ele já conecta, ele já traz uma experiência omnichannel, canais digitais, então isso é uma realidade em todas as indústrias, não é à toa que o mercado de tecnologia está superaquecido, não conheço um colega bom que esteja desempregado, isso é muito bom, sendo um pouco egoísta, olhando para a tecnologia como... não conheço nenhum hoje em dia, e tem demanda que chega a cada duas semanas, tem uma demanda, eu brinquei que acabei virando um headhunter, porque nos últimos dois meses, a gente já estava fechada aqui, e surgiram oportunidades também para posições bem estratégicas, eu indiquei dois amigos e deram certo, deu certo com esses dois amigos, então... e eles estavam empregados e aceitaram fazer uma mudança também, muito legal. Então, tecnologia hoje é realmente sentado no comitê executivo das empresas. Agora, tem que saber jogar esse jogo, de falar do negócio, você tem que conhecer do negócio para conseguir influenciá-los, tentar também influenciar sem conhecimento vai ficar um pouco louco, então aprenda rapidamente o processo de negócio, a cadeia de valor, os concorrentes, entenda o jogo que você está jogando e aí você começa a influenciar. Você tem que participar da estratégia da empresa, e não é só fazer uma boa estratégia de tecnologia em cima de algo que alguém desenhou. Acho que esse tempo já foi, então o papel, ele sobe a régua, obviamente a responsabilidade é grande, saber mapear os interlocutores, os stakeholders, não é uma coisa que um cara tradicional de tecnologia faz facilmente. E a grande discussão de várias empresas que estão se decepcionando com tecnologia é que você pega um cara que já vem de muito tradicional de TI, que ele é mais técnico, que ele é mais introspectivo, ele não gosta tanto de sair daquela função principal ali, ele não gosta de fazer parte disso que eu falei aqui agora. E aí, as empresas decidem pegar um cara de uma startup que não viveu uma grande operação, que tem bons conceitos, sabe como fazer esse negócio mais rápido que o outro, mas não sabe transitar, não acha que é importante, vai se deparar com coisas normais de uma grande corporação, temas de relacionamento, alguns temas de cultura e tal. E aí você cria um problema, né? Porque daí você põe um cara, às vezes, de uma startup em cima de um cara... Aí esse cara do dia a dia fala, ei, deixa esse carinha, esse mocinho aqui, novo, testar, e não vai dar certo, porque ele não veio perguntar pra mim como é que funciona, né? Mas ele também não sabe fazer o novo, aí fica essa coisa e a gente se perde tempo. Quem começou a tal? E aí tem um negócio interessante, você tem que entender do cliente. Tem uma coisa legal que eu aprendi, é conhecer do cliente. Quando você é prestador de serviço, quando você trabalha com consultoria, como fornecedor, você entende do cliente. Às vezes, aquele cara de TI que viveu a vida inteira dentro de uma única organização, como comprador, ele tem só a visão da história do cliente interno, que ele acha que é entregar um computador, ou ficar esperando uma demanda. Não, vamos entender do business, do cliente que tá fora, né? Aliás, o nosso concorrente também tá lá fora. O cliente interno é legal sobre o conceito de respeito, de ajudar, mas não como um conceito de submissão, ou de achar que não é o nosso problema entender da ponta. Então, o cara interi... Ou, desculpa, pra mim, assim, pô, cliente é um negócio da comercial, ou da área de atendimento, não é um negócio pra mim. Esse aí, acho que não tem muito futuro. Agora, quem entende um pouco mais da ponta e do business, tem uma tendência forte de se dar bem. É isso que eu tô vendo. De como é o relacionamento do grupo com o HealthTex? Vocês investem isso? Como é esse ecossistema que trabalha em conjunto com vocês? A gente trabalha com inovação fechada e inovação aberta. Então, a gente trabalha nas duas pontas. E na parte de inovação aberta, a gente tem uma parceria forte com o Cubo. Nós somos o parceiro de Health do Cubo já há algum tempo. E a gente vem fomentando essa comunidade, incentivando esse tema já há bastante tempo também, bebendo dessa fonte. Óbvio, sempre tem uma evolução ou outra pra ouvir, mas é algo já bastante... De novo, um outro exemplo, né? Se a gente saiu no modelo de Squad, a gente também saiu sendo o parceiro principal do Cubo pelo menos, não sei, uns três anos. Depois, Camila me corrija aqui. Mas eu acho que a gente já é parceiro do Cubo há uns três anos. E a gente continua sendo. Aliás, esse é um tema que eu devo estar ajudando mais forte também. Vou estar administrando esse assunto aqui dentro também, além de tecnologia, de ajudar no programa de transformação digital do ecossistema todo. O assunto de Opinovejo está sob a minha coordenação agora também, super recente. A gente vai dar continuidade a esse bom trabalho. E aí, o nosso desejo é, talvez, beber um pouco mais dessa fonte, né? Colher mais essas laranjas que já foram plantadas, já estão lá disponíveis. Fazer disso uma vela de um suco. Como é que a gente compõe as nossas soluções tecnológicas usando esses parceiros, né? Hoje em dia dá pra conectar, dá pra integrar todo mundo. Então, esse é um passo que a gente quer dar. E a questão de investimento sempre é avaliado, né? A empresa é uma empresa que avalia sempre. Então, isso vai continuar no radar.